Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sanseg e vim trazer aqui hoje o modelinho T500 Plus Nesse vídeo aqui eu vou mostrar as especificações dele, como conectar, como configurar pelo celular Em relação a notificações e funções Então se você quiser adianta aí pra parte que interessa E dê seu like e se inscreva no canal pra me ajudar O link dele eu vou deixar aqui na descrição Eu paguei nele cerca de 100 reais na China, no AliExpress No Brasil vai ser um pouco mais caro Esse aqui é um modelo bem parecido com o Apple Watch Modelo série 6 Mas, lógico que não vai ter as mesmas funções que o Apple Watch É bem diferente em relação às funções Ele tem um display de 1,54 polegadas É resistente a água Possui microfone aqui E alto-falante Ele possui uma bateria de 180 mAh O que dura aí de 1 a 3 dias Mas depende do jeito que você utiliza Se você deixar alto-falante dele ligado Passando música, vai durar apenas algumas horas O carregamento dele é cerca aí de 2 horas Uma a duas, depende da fonte que você utiliza Ele possui essa pulseira destacável aqui E o botão Então tem como Eu pedi com a pulseira de metal Essa pulseira destacável E serve em outros modelos aí Ivo também É uma pulseira bem confortável E esse botãozinho aqui Apenas aperta Apenas aperta Não tem como rodar Esse botão aqui Ele volta E ele é feito aqui de material Tipo um ABS Tipo um plástico Bem duro Possui aqui o carregamento magnético É bom Então só encostar aqui Já vai fazer o carregamento Através dos pininhos aqui É bom sempre manter limpo Para carregar Acompanha o manual todo em inglês Então assista o meu vídeo até o final Para você configurar Existem vários modelos T500 Esse aqui é o T500 Plus Mas mesmo assim existem versões diferentes Se você quiser ver o vídeo até o final Se você tem um T500 comum Pode ver que vai te ajudar também Bom galera Agora eu vou mostrar como conectar o seu relógio Basta você baixar o aplicativo M2Wear Então eu já baixei E permitir tudo o que tiver disponível Então você vem aqui Permite tudo Só que durante a utilização do aplicativo Vai pedir mais permissões E se não tiver habilitado tudo Você não vai conseguir Então acessar notificações Então se você não tiver permitido tudo Você não vai conseguir fazer a conexão correta Mais para frente Vou mostrar em relação a notificações Que é diferente E aqui já está no aplicativo Porém não está conectado Eu tenho que vir aqui Adicionar o dispositivo Vai aparecer aqui Olha T500 Plus E vai começar a buscar Tem que ver se no seu relógio O Bluetooth está ligado Então aqui olha Já conectou Fez o aparelamento Porque estava ativado Então você tem que vir aqui Bluetooth Settings Então está ligado Ativado o Bluetooth Além dessa conexão Você tem que vir aqui Ligar o Bluetooth E vir aqui Conectar Olha T500 Plus E fazer o aparelhamento Aqui também Então olha Vai pedir para permitir Então está conectado ali E esse aqui também Então você precisa Habilitar essas duas Esses dois aparelhamentos Aqui de Bluetooth Beleza Então eu acho Esse aqui vai ser o mesmo Daquele Beleza Já está conectado E agora eu vou mostrar Como configurar Beleza Então pode ver Que ele ainda está em inglês E aqui eu vou mostrar Agora como configurar Pelo celular E depois As notificações E funções Aqui no relógio Beleza Então Configurações Nós temos aqui Na tela inicial O seu resumo De atividades De movimento Dormir Frequência cardíaca Tem aqui os dados Movimentos Isso aqui para você Fazer a caminhada Fazer a corrida Utilizando o celular Até ele não tem Função de esporte Somente No relógio Então você vai Precisar aqui do celular E aqui a tela Onde você vai Configurar Beleza Beleza Já está conectado Se você Aperta aqui Encontrar Dispositivo Vai emitir Um som Né E aí você Aperta Back Aqui para sair App de notificação Esse aqui É os aplicativos Que você quer receber Notificação Está tudo Marcado Então já Vende Todos os aplicativos Estão aqui Está tudo Marcado E tem aplicativos Do sistema Também Isso aqui É configurações De sistema Configurações De acessibilidade Isso aqui Você tem que habilitar Para receber notificações Mas já está permitido Permitiu antes Lá Configurações De bluetooth Eu vou voltar Aqui daqui a pouco Guia de conexão 3.0 Bluetooth De 3.0 Ele está conectado 100% Aqui Não Eu não Está caindo A conexão Porém Tem um pequeno Atraso Então não Vai receber As notificações Aí Instantaneamente Então aqui Configuração De bluetooth Onde você Vai configurar Aqui O seu relógio Então levante Para acordar É o que Quando você Fizer O movimento De giro Assim Ele vai acender A tela Se você Desabilitar Ele vai ficar O tempo todo Com a tela Apagada Opções De linguagem Aqui você Altera Para o português Aí Já concluiu E agora Vai estar Tudo Em português Como podem ver Estava em inglês Configurações De discagem Ele não tem Isso aqui Seria se fosse Para alterar O watch face Igual Só tem As watch faces Aqui do relógio Mesmo Não consegui Alterar Se você Tem algum Algum Aplicativo Alguma forma Que altera Deixe aí nos comentários Para ajudar Que eu Não sei em relação A isso Mas acredito Que não tem Fotografia remota Ela pediu Para permitir Então você Tem que permitir Aqui A A sua É o seu celular Para Tirar fotos E aí basta Você apertar Aqui Que vai fazer A captura Monitoramento Do sono Tem como Você habilitar Ou não Então aqui Olha Está para abrir Para abrir Quer dizer Ligado Ele tem Uma Tradução Uma tradução Assim bem Bem Mais ou menos Vamos dizer Assim E Ele está Aqui Habilitado E tem como Você colocar Hora de início E hora de fim Temos aqui Sincronização Do Sistema É só Para configurar Sincronizar Aqui Redefinir Para você Resetar O seu relógio Desgaste É o lado Que o seu relógio Vai ficar Na sua mão Mão esquerda Ou direita Medição Automática De frequência Cardíaca Isso aqui Come bateria Se você quiser Deixar ligado Saiba Que vai diminuir Bastante A sua bateria E vai ficar Maniturando Seus batimentos Desvincular O dispositivo Para desconectar Então galera As configurações No celular São essas Beleza E agora Eu vou mostrar Em relação A notificações Que é Algo que Muita gente Tem dúvida E se você Está vendo Já Como configurar Já Não sabe Como configurar Volta um pouquinho Que agora Eu vou mostrar Em relação A essas configurações Primeiro Para você Receber Notificações Você tem que ir Em configuração De bluetooth Como eu mostrei Anteriormente Não Configuração De bluetooth Não Em Configuração De acessibilidade Então você tem que vir Aqui Ver se está permitido App de notificação Aqui é onde Os aplicativos Você vai receber notificações E além disso Eu gosto De conferir Aqui Aplicativo Eu vim aqui Configurações E digitei aqui App Eu não sei Como vai estar No seu celular Mas vai ser Mais ou menos Isso E tem aqui Gerenciar aplicativos E aí você busca Aqui o seu Seu aplicativo Que é M2 E aqui Olha Tem as permissões Tem como você Deixar com início Automático E tudo Se não estiver Sincronizando certinho Deixe início Automático Permissões Aplicativos Já está tudo Permitido Porque eu permiti Durante a utilização Do aplicativo Mas o seu Pode não estar Então você tem Que habilitar Tem aqui Outras permissões Isso aqui é bom Você deixar tudo Ativado Para ele ficar Sempre É Não ficar Dispareando Aí do seu relógio Então eu gosto Sempre de deixar Tudo Habilitado Para não ficar Desconectando E aqui Ainda faltou Alguma coisa Notificações Você tem que Deixar Habilitado Então se você Quiser Deixar tudo Habilitado Você deixa E É isso aí Aí agora Eu vou fazer Vou testar Aqui Mostrar para vocês Olha Vou enviar uma mensagem Para mim mesmo Para mostrar As notificações Eu estou mandando Emólico Só para a gente Ver se vai chegar Mas não chegou Olha só Já recebi aqui Porém tem um atraso Aqui no relógio Deixa eu ver aqui Se vai chegar Bom Parece que a notificação Não chegou Aí agora Chegou Está vendo Então tem um Pequeno atraso Né Deixa eu enviar Aí agora Chegou agora Né Enviei 925 Demorou aí Alguns segundos Né Para chegar As notificações Chegou Mas demorou Um pouquinho Porém Esse relógio Eu não gostei Em relação As notificações Como podem ver Olha É Aí fica Enviando Eu enviei duas mensagens Né Nesse momento É 925 925 Esse que não enviei ainda E aí fica aparecendo A notificação Toda vez você abre Aqui Aí fica Né Fica aparecendo Você não consegue Ler direito Aqui também As notificações Eu não gostei Em relação As notificações Desse relógio É Tem hora Você consegue ver Tem hora Que não Né Igual aqui Olha Eu estou tentando Ver Não consigo Isso aí Foi um erro Aí do relógio Pode ser que vai Atualizar alguma coisa Mas É Por enquanto Está bem falho Eu enviei duas mensagens Estão aparecendo Três mensagens Novas Porque chegou De outro Outra notificação Então Em relação A notificações É isso aí Tem hora Que você vai ver Tem hora Que não vai ver Infelizmente Não tem como Mexer Nesse aí Deixa eu enviar Mais uma aqui E aí olha Demora um tempinho Para chegar a notificação Deixa eu bloquear ele Para a gente ver E não é Uma falha Uma falha Porque ele está Conectado Igual agora Mais uma mensagem Ficou quatro Porém fica difícil De ler Essa notificação Né Está aqui Olha Aperto Eu eliminei Mas apertar Abrir Fica difícil Então em relação Notificações É isso Tem hora Você vai ver Tem hora Que não vai ver Não sei Se vão corrigir Isso Mas deixe aqui Nos comentários O que você achou Que se você tem Alguma solução Quer dizer Como eu não consegui Às vezes você conseguiu Beleza E agora Eu vou mostrar Aqui as funções No relógio Né É tudo Que tem Aqui desse relógio Em relação Aos aplicativos Internos Olha Aqui na tela inicial Nós temos Outfaces Né Se você apertar E segurar Você vai ter Várias Outfaces Então tem a mini Que muita gente gosta Né E ela fica aí Balançando o pezinho Mostrando a hora E tem também Outros Outfaces Né Que algumas pessoas gostam E umas bem feias Para eu falar a verdade Não achei Como alterar Essas Outfaces Adicionar Aqui no relógio Então Pelo que eu sei São essas Aqui No momento Se você Arrasta De cima Para baixo Não tem nada De baixo Para cima Nós temos Nós temos Lanterna O controle É deixar silencioso Ou não Tem aqui Para procurar O dispositivo Então Vai emitir Um som Aqui no celular Olha Como podem ver Temos aqui Esse microfone Que é o Siri Então Quando você Aperta e fala Ele vai puxar Aqui O Assistente Do Google E aí Olha É só falar Aqui no relógio Que vai estar Aparecendo aqui Então É isso aí Nós temos Também Além dessas funções Aqui Se você Arrasta Da direita Para a esquerda Ou da esquerda Para a direita Esse botão Volta Beleza Da esquerda Para a direita Puxa as funções De todo relógio Aqui está no modo Colmeia Eu particularmente Não gosto Fica muito bagunçado Aqui para achar E aí Se você apertar Nessa camisa Aqui Olha Você Volta aí Para a lista Então aqui Eu achei bem mais fácil De achar Onde estão As coisas Aqui Então Eu vou começar A partir De Definições E aí Eu vou Passar Tudo Então Se você Aperta Em definições Em definições De bluetooth Está ativado Você tem que Deixar ativado Para receber Tudo Som Você configura Aqui o tipo De alerta Chamada recebida Volume O volume Do seu relógio De toque Multimídia Notificações Ecrã Isso aqui É o brilho Dele Deixa eu Colocar no máximo E tempo limite Aqui para ficar Bloqueado Eu vou deixar 60 segundos Para terminar O meu vídeo Aqui E É Internacional Isso aqui É só para Sincronização Automática Já está no idioma Português Configurou No celular Se você Desativar E croniza Mais bateria E toda vez Que quiser Sincronizar Tem que ser manual Repor dados Que seria Resetar E sobre Aqui A versão Dele E tudo mais Marcador Isso aqui Para você Fazer uma discagem Então deixa eu Ligar aqui O 90 Então ele vai Puxar aqui O discador Aqui do seu Do seu celular E aqui Eu não vou Terminar a chamada O som E microfone Sai do relógio Beleza Não achei Como também Passar o som Apenas Do celular Então se você Quiser conversar Com ele Conectado Vai ter que Falar por ele E ouvir por ele Não tem como Falar por ele E ouvir o som No celular Lista de telefone Isso aqui Você vai ter E a sua lista De Contatos Aqui do celular Captura remota Então ele puxa A câmera ali E você consegue Tirar fotos Né Assim como Mostrei anteriormente Música bluetooth Deixa eu abrir Meu spotify Aqui E aí você consegue Controlar Músicas Né Do celular Porém A música Vai sair Aqui No seu relógio É o que eu falei Anteriormente Aí Ainda não descobri Como Como Controlar A música E sai No celular Vai sair Sempre No relógio Mas aí Tem todos Controles Aqui Play Pause Pula Música É bem Bacana Isso aí Bluetooth Ativado Notificações Por enquanto Não tem Eu já Passei Aqui Em relação A notificações Ele tem Calendário Tem Também Dá pra ver Aqui Do mês De fevereiro Tem também Março Janeiro E tudo mais Tem aqui O Círio Pra chamar Assistente virtual Encontrar o dispositivo Resposta rápida Pra baixar O aplicativo M2Vir Som Né Isso aqui É As configurações De som Volume Para configurar O volume Temos aqui Ecrã A quantidade De brilho Tem Que ele vai Ficar aceso Internacional Já passei Também Sobre Apenas Sobre O Relógio Gesto De despertar Isso aqui É Para você Girar o relógio Né E Acender a tela Multistilos Se você quer O modo Colmeia Ou de lista Podômetro Isso aqui É apenas Para O medidor De caloria Distância Percorrida E Quantidade De passos Né Igual eu falei Não tem funções De esportes Nesse relógio Apenas Essa função Aí É O monitor De sono Que você configura No celular Que eu já passei Frequência Cardíaca Para você Medir Seus Batimentos Calculador Esse aqui É bem bacana Você consegue Fazer algumas É Continhas Aí Achei Muito Legal Notificações 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 Você consegue Ver O clima O clima Não apareceu De jeito Nenhum Então Acho que Não vai aparecer Exibição Ociosa Isso aqui É só Para mostrar Lá O relógio A watch A watch face Alarma Então Aqui você Configura O alarme Que você Quer Quantas Vezes Quer Repetir Dá Para adicionar Mais de um Mensagens Isso aqui São mensagens De texto Do seu Celular E olha só Para quem tem Problema De pareamento Se você Viu o vídeo Lá do início Só o tempo Todo pareado Ele não Está desconectando Então Olha Você vê As mensagens Porque está baixando Eu vou parar Um pouco Aqui você tem Um registro De chamadas Se você consegue Ver essas chamadas E definições Que é onde volta Do início Então galera É isso aí Esse é um vídeo Básico Mostrando como Configurar As funções Aqui no relógio Espero ter ajudado Se ficou uma dúvida Pergunte aí Quando eu tiver um tempinho Eu vou responder Se eu não conseguir responder Outras pessoas Podem ajudar Deixe seu like Se inscreva no canal Entre no meu canal No meu grupo Do WhatsApp Telegram Também